Música Um evento promovido pela empresa Top Marketing, onde homenageou 60 empresas do município de Canaã, de diferentes segmentos, com sistema de votação para o público, escolhendo os melhores do ano. Muito feliz por estar realizando mais um evento aqui em Canaã dos Carajás. Graças a Deus, sucesso, como vocês podem ver, bastante pessoas aqui participando do evento, então está muito satisfatório. A sensação é de dever cumprido e de gás para trabalharmos mais, porque nós chegamos em Canaã em 2014, escrevemos uma história, estamos escrevendo uma história junto com a equipe da Rede Farmácia de Preço Baixo em Canaã dos Carajás, e estamos muito felizes por estar aqui participando deste evento e sendo reconhecidos pelos nossos clientes indicados como destaque empresarial do segmento de farmácia. A Rede Farmácia de Preço Baixo chegou para ficar, mostrando para que veio e a grandeza que é, com mais de 300 lojas no Brasil, inovando em Canaã dos Carajás. É muito gratificante, a gente está aqui hoje, né, que a gente tem muita luta, muita peleja, é muito esforço, é muito trabalho, mas o dia a dia vai vencendo, graças a Deus. A cidade é muito boa, muita oportunidade de emprego, está muito bom, graças a Deus. A quem você dedica este prêmio hoje? A ações funcionárias, é muita luta. Já é o terceiro ano que a gente concorre e está sendo muito bom, graças a Deus. Todo ano é o melhor. A quem vocês dedicam este prêmio de hoje? Primeiramente, queria desejar este prêmio a Deus, né, e todos os nossos amigos e clientes que estão ajudando a gente nessa caminhada. Para mim está sendo muito satisfatório, pela primeira vez que a gente participa, está uma festa muito bonita, entendeu? E, para mim, é uma festa muito boa. A sensação é de gratidão a todos, né, hoje, graças a Deus, nós somos reconhecidos, não só aqui na região, aliás, aqui na cidade e região. E a gente é grato, assim, aos nossos clientes, grato a todas as pessoas, né, que nos escolheram para estar aqui hoje recebendo este prêmio. Confesso para vocês que eu não esperava. Sempre procurando fazer um bom trabalho, atender bem nossos clientes, mas por essa aqui eu não esperava, de verdade. É uma honra ter me apontado com isso, espero continuar fazendo um bom trabalho, com excelência e qualidade. Muito felizes e orgulhosos, porque é um trabalho que a gente já vem exercendo, para oferecer o melhor para os nossos clientes. E a nossa equipe está toda aqui, esteve toda ali em cima, porque fazem parte de todo esse trabalho e merecem este prêmio. E o que as pessoas podem esperar, né, este ano ainda, da equipe de vocês, do trabalho de vocês? Muito comprometimento, não só em fazer o serviço, mas realmente de fazer algo que faça diferença, que faça render, que é o que todo mundo quer. É uma sensação muito boa, porque eu estou aqui representando a nossa empresa e traz credibilidade, né, para todas as empresas, eu acho muito bacana. A gente tem só que agradecer a Deus, né, porque sem ele a gente não conseguiria nada. E o esforço de cada um dos seus, dos membros lá da barbearia, e eu quero agradecer a todos que têm votado, né, acreditado no nosso trabalho. Então por isso a gente está sempre se dedicando para essas pessoas, e para aqueles que não conhecem o nosso trabalho também, que venham conhecer, a Central Barbearia está de braços abertos. Eu digo que é de grande satisfação, né, e de grande importância a gente poder receber um prêmio como esse. Inclusive, é claro, esses três anos que a Web Cidade está em Canaã dos Carajás, é claro, homenagear também, agradecer ao Jesus Gomes, né, o nosso diretor-geral, também ao Felipe, ao Elias, ao Caburé, ao também o Elias Júnior, né, Elias Martins, a todos da equipe da Web Cidade, Carlos Santiago, Glenda Gontijo, obrigado a cada um de vocês, porque se não fosse esse prêmio aqui, né, não seria nada. Então vai também para toda a população de Canaã dos Carajás, que acredita e confia no nosso trabalho.